Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o Pneuvan Contact AP. O Pneuvan Contact AP, oferece conforto para a condução dos passageiros, durabilidade e segurança para os negócios, com boa tração, melhor aderência em pisos molhados e desempenho uniforme. O modelo é adequado para quem procura conforto, durabilidade e segurança na condução, maior vida útil, proteção contra cortês e rasgos, além de quilometragem estendida, devido a banda de rodagem e ranhuras otimizadas, com arestas arredondadas e composto inteligente, que proporcionam maior capacidade de carga, robustez lateral, resistência a danos acidentais e proteção contra penetração de pedras, e ainda conta com melhor distribuição dos componentes na área do talão, com composto especial para absorção de impacto. Tudo isso também proporciona uma economia de combustível e segurança em pisos molhados, diminuindo a distância de frenagem.